O motociclista fica em estado grave após o acidente. A colisão entre uma moto Honda Fan e um Golf foi no retorno da Avenida São Elquinte, em frente ao corpo de bombeiros, gente. A moto atingiu em cheio a porta traseira do carro que fazia a conversão, segundo informações do Brito. Gabriel Cherubim Taquigone, de 23 anos, chegou a ficar inconsciente. Além do SEAT, a equipe médica também atendeu a vítima. A vítima que foi levada para o hospital. Socorristas do SEAT, sempre em prontidão, né, Diogão? 24 horas, médico do SAMU também no local, atendendo então o Gabriel Cherubim Taquigone, de 23 anos. Vamos acompanhar aí a evolução do estado de saúde do rapaz. A moto ficou totalmente o contrário, né? A parte da frente ali, noeu, acabou. A cinemática aí dá para perceber que a vítima realmente sofreu ferimentos. Bateu a cabeça, né, Diogão? Para ficar inconsciente, bateu a cabeça. Trauma de crânio moderado para grave em Gabriel Cherubim Taquigone, 23 anos. Jogão.